Basta acreditar, sou teu anjo ali Cata comigo assim Maria, passa na frente Abrindo estradas, portas, casas e corações Maria, indo à frente Os filhos sempre estão protegidos Pois seguem a mãe Maria, passa na frente Resolve aquilo que não sou capaz De resolver Cuida de tudo Pois tens poder Maria, passa na frente Resolve aquilo que não sou capaz De resolver Cuida de tudo Pois tens poder Esse vai ser um programa especial para aqueles que amam Nossa Senhora Para os filhos de Nossa Senhora Para as filhas de Nossa Senhora Não foi à toa que eu já trouxe para abrir esse programa o Roberto Oliveira com essa voz maravilhosa que tem Dom de compor, essa música é dele Que a gente usa aqui de uma forma tão intensa E ele tem também lindas músicas Ele sempre me acompanha no Conta Comigo No programa nosso a partir da meia-noite aqui pela Rede Vida Vai estar também a partir da meia-noite hoje aqui pela Rede Vida E o Alexandre Fernandes que está ao violão Obrigado por terem vindo Música linda, né irmão? Oh, é um bálsamo essa música É um presente de Nossa Senhora para a gente Maria, passa na frente Tem alguma situação, alguma necessidade que você está vivendo Que você desdauce É isso que eu estou precisando, meu filho Estou precisando que Maria passe à frente Qual é a sua necessidade? Qual é o seu pedido? Como eles são de oração Hoje eu vou fazer uma coisa diferente Ô Roberto Nós vamos pegar o terço em mãos E nós vamos rezar Nossa Senhora numa das aparições Disse aquelas três crianças em Fátima Rezem o terço, meus filhos Pela paz no mundo Pela conversão dos pecadores Quando eu digo isso, conversão dos pecadores Eu não estou só falando assim dos outros Eu estou falando de mim De nós Então Eu vou nesse momento Trazer O primeiro mistério E eu queria que você em casa Rezasse com a gente Fazendo exatamente aquilo Que Nossa Senhora disse Que era pra gente fazer E eu vou nesse momento pedir Assim que você pare um pouquinho, tá? Coloca a mão no coração Respira profundamente Hoje é quinta-feira São os luminosos A primeira meditação que a gente vai fazer É Jesus batizado Batizado no Rio Jordão Batismo de Jesus Vamos renovar A nossa fé E renovar A fé que nós no batismo assumimos Amém Sim Conduz então a renovação dessa nossa fé, irmão Meus irmãos, rezemos juntos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Entrega as suas intenções no coração da mãe Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou fazer um gesto agora de passar recolhendo, sabe, as intenções, né? Assim como o Roberto, assim, conduziu, né, esse primeiro mistério. E num gesto simbólico, porque eu quero, assim, que você que está em casa faça o seu primeiro pedido. Qual é, assim, uma graça que se diz, essa é mais urgente, Dalsídez? Estou lendo aqui, ó, tem gente nos acompanhando pelo YouTube, né? É youtube.com.br TV Rede Vida. Oração pela minha cura e cura da minha família. É a Zé Finha que está pedindo. Então nós vamos nos unir em oração. Agora, ó, vou passar também recolhendo, né, simbolicamente, né, a intenção, o pedido e aquilo que você está mais precisando. Se eu estou fazendo isso no estúdio, eu vou fazer também na sua direção, para que você deposite aqui, ó, nas minhas mãos, essa que é a sua intenção, que é o seu pedido. Que Maria passe à frente. Maria passe à frente. A Maria Pessoa, ela disse assim, Dalsídez, a saúde do meu pai, a Dilton, é... Rodrigo Badia, está pedindo oração. E a gente vai se colocar em oração. Ao som dessa canção linda, do Roberto, Maria, passa à frente. Esse refrão, nós vamos cantando. E você que está em casa também, vai ver esse gesto agora acontecendo. Seu primeiro pedido, nesta manhã especial de bênçãos, de graças. José Mery, estou rezando por você, filha. Maria, passa à frente. Resolve aquilo que não sou capaz. De resolver, cuidar de tudo, pois tens poder. A gente vai colocar essas intenções, esses pedidos, que eu vi que foram aparecendo aqui. A Adriana Venturino. Maria, passa à frente. Protege meu filho Bernardo, livrando de todo o mal. Ao longo de todo o programa, enquanto vocês forem cantando, enquanto eu for rezando, a gente vai pedindo bênçãos, graças aos céus. E a gente vai trazendo suas intenções, seus pedidos. Como é que eu faço, Dalsídez? Youtube.com.br TV Rede Vida. E ao longo de todo o programa, a gente vai trazendo as intenções. E a gente vai, como família, rezando. Está só começando. Estamos ao vivo. Está só começando Escolhas da Vida. Vem comigo. Vamos lá. Vai. Eu gosto muito, assim, de ouvir histórias. Eu gosto muito de contar histórias. E fico mais feliz ainda quando alguém me conta alguma história. Me acompanhe. E minha produção preparou. Vai lá. Um casal de idosos comemorava suas bodas de ouro de matrimônio. Enquanto tomavam juntos o café da manhã, a esposa pensou. Por 50 anos, tenho sempre sido atenciosa com meu esposo e sempre dei a ele a parte crocante de cima do pão. Hoje, desejo finalmente aproveitar esta gostosura. Ela espalhou manteiga em toda a parte de cima e deu ao marido a outra metade. Ao contrário do que ela esperava, ele ficou muito satisfeito. Beijou sua mão e disse. Minha querida, você acaba de me dar a maior alegria do dia. Por mais de 50 anos, eu não comi a parte de baixo do pão, que é a minha preferida. Sempre pensei que você quem devia comer, já que tanto aprecia. O amor é a única coisa que cresce à medida que se reparte. Que lindinho isso. Oh, meu Deus do céu. Que lindinho isso. A delicadeza de um para com o outro. A gente está vivendo num mundo de tanta agressão, né? De repente, assim, você vê um casal com alguma delicadeza e você fala, ah, nossa, o mundo tem jeito. Sabe que o Papa Francisco, na sua exotação apostólica Amores Letícia, ele fala sobre o amor da família, né? E numa das páginas, eu li, me chamou a atenção. Disse assim, é muito importante a gente escutar. Mas escutar de verdade, disse o Papa. Escutar com paciência. O jeito como a gente faz a pergunta, o tom que a gente usa, ufa, já diz muita coisa. E o Papa, nesse documento, diz assim, enquanto eu falo para o outro, pensando em tantas coisas, nossa, eu quando falo com o outro, devia estar, assim, totalmente voltado para o outro, sabe? O esposo, quando ama a esposa, procura sempre também falar bem dela. Não fica ressaltando as fraquezas, os erros. E o Papa Francisco diz assim, São Tomás de Aquino, tem uma expressão que diz assim, que o amor conjugal é a amizade maior. É buscar o bem do outro. É ter intimidade. É ter carinho. É não agredir, sabe? E às vezes até o silêncio agride, sabe? É não se machucar. E quando alguém machuca, cuidar dessa ferida. Eu estou falando sobre essas questões de casais. Eu sei que o Roberto é casado. Roberto, você tem filhos também, né? Dois filhos. Dois filhos. De onze e de quatro. Ô, Roberto, quando a gente fala assim, né? Essas pequenas delicadezas, o tom que a gente faz a pergunta, às vezes você já fala naquele tom de repreensão, isso não é legal. Às vezes você já fala e já mostra o quanto você está irritado com uma situação. Ixi, aí desencadeia uma confusaiada danada. Verdade. E o casamento é feito no dia a dia, né, Dalsy? Você tem que ir alimentando. Às vezes você não está no dia bom, às vezes a esposa não está no dia bom. Teve uma vez que eu vi um... Você mostrou a cena do casal de idosos. Num filme, numa novela, não lembro agora. A mulher estava no espelho, mexendo assim, sabe, no rosto. Ela já tinha a idade, 70 anos. E ela puxava, não estava gostando do que estava vendo. Ah, minha cara e tal. Aí o marido chegou perto dela assim, esquece. Já não fazem mais espelhos como faziam na nossa época. Olha que delicadeza essa, né? Que delicadeza. Já não fazem mais espelhos como faziam na nossa época. Lindo, lindo. Gente, achei aquilo... Essa pequena doceridade do dia a dia que alimenta o casamento. É, quando você também, assim, Vai aprendendo algumas coisas na vida, né? Por exemplo, às vezes, reunião de família. Aí ele começa a falar mal da esposa, No meio da família dela, no meio da família dele. Ou dá umas indiretas. Ai, gente, que falta de delicadeza. Que falta de carinho. Que falta de bom senso. O que você vai ganhar com isso, marido grosseiro? O que você vai ganhar com isso? Aí tá... É, isso tem que falar pra ela, viu? É, isso aí é o que ela costuma fazer sempre. Sabe aquelas frases assim? Isso é feio demais. É feio demais. A pessoa fica sem graça, né? Se é pra falar, fala bem. Fala bem, né? Fala bem. Se é pra falar alguma coisa que não é bacana, Fala ali, sabe, no silêncio da própria casa. É verdade, é verdade. Eu quero rezar o segundo mistério com os filhos e filhas de Nossa Senhora. E o segundo mistério é a bodas de Caná, né? É, Jesus vai a uma festa de casamento. Nós estamos falando aqui de família. Jesus vai a uma festa de casamento. Na festa acabou o vinho. E Jesus, sabe, tá olhando lá, tá percebendo. Mas é a mãe, Nossa Senhora, que diz pra ele assim, Filho, não tem mais vinho. E ele diz assim, e eu conheço mãe. Aí ela diz assim, filho, 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 dá um jeitinho pra eles. Eles vão passar muita vergonha, filho. E naquele momento ela diz pros servos, façam tudo o que Jesus falar. E naquele momento diz o texto bíblico que aquela casa se encheu de alegria. Porque o vinho, até aquele que costumava lá provar o vinho, diz, nossa, nunca tomei um vinho tão gostoso assim. Eu quero que na sua casa se tenha o melhor vinho de todos. Mas não é, sabe, o vinho aí que você compra aí no supermercado, não. É a alegria. Tem gente que tá me acompanhando e anda tristinho aí, porque meu relacionamento tá difícil, tá faltando alegria nesse relacionamento. Tá faltando alegria aqui em casa. Todo mundo só fala de problema. Ó, o Tiago tá pedindo me ajudar na cura. Ele tá pedindo cura e também tá pedindo pela família. Tô acabando aqui de ver. Tiago, Tiago Corrêa, nós vamos colocar você em oração, sua família em oração. Olha, gente, continua entrando aí no nosso youtube.com.br, TV Rede Vida. E você passa a enviar suas intenções, seus pedidos. Daqui a pouquinho, segundo o mistério do nosso terço, nós vamos rezar. Eu tô convidando você, excepcionalmente, hoje, rezar um terço a mais. Porque estamos no dia 1º de julho e estamos iniciando o mês. E eu queria que esse mês fosse repleto de notícias boas. Por isso que eu tô pedindo essa graça. Bençãos especiais pra você. Ó, eu vou falar agora com a Nancy. A Nancy é de Porto Alegre. Nancy, seja muito bem-vinda. Bom dia, Nancy. Nancy, tá me ouvindo bem? Nós estamos ao vivo nesse momento. São 11 horas e 25 minutos. Às vezes a gente tem algum probleminha com a ligação. Vamos ver se eu consigo falar com ela. Tá muito baixinho. Nós estamos rezando por ela, pela família dela. E ela fez um pedido pra alguém que tá na UTI. Por isso que eu tô querendo falar com ela. O Luciano Bernardo. É que nunca falte o vinho do amor, da alegria nas nossas famílias. Nossa, Luciano, você entendeu tudo, filho. É exatamente isso que diz esse texto do Evangelho. Que Jesus trouxe alegria àquela família. É exatamente isso. Eu amo a minha esposa e o meu filho. É o Jean Paulo Martini. Que declaração bonita, né? Acho bonito isso. A Nancy tá na linha, será? Nancy de Porto Alegre. Nancy, bom dia. Bom dia, D'Alcides, querido. Posso te dar um abraço? Bom abraço. Com todo o amor do meu coração, esse abraço é seu. Agora eu quero me colocar em oração com você, pedindo bênçãos, graças dos céus por você. E eu fiquei preocupado de querer falar mesmo com você, porque parece que tem alguém, não sei se é na sua família, ou filho de uma amiga sua, alguém que está precisando de oração, porque tá na UTI, é isso? Sim, D'Alcides, sim. É o Luiz Fernando Damiani Júnior, tem 32 anos, D'Alcides. Ele tá 60 dias na UTI do hospital daqui em Porto Alegre. Sendo que também ele perdeu a mãe, a minha grande amiga, Clô, que também faleceu por Covid, faz 60 dias exatamente. Ela teve, em 10 dias ela partiu e o filho baixou um dia após ela estar já no hospital e depois entrou em coma e estava entubado, entubado agora, com a graça de Deus e a gente pedindo muito, ele saiu da entubação. Mas continua na UTI, tem muitas sequelas ainda, não consegue respirar direito e tá na UTI ainda. Então nós vamos nesse momento pedir pelo Luiz Fernando, pela alma da mamãe do Luiz Fernando. Maria Clotilde Damiani Aclor. Nós vamos pedir nesse momento e nós vamos pedir pela sua família, por você. E você, achei tão bonitinha, disse assim, vamos pedir também pelo fim da pandemia e eu queria colocar o Brasil todo rezando nessa intenção. Pelas nossas famílias, pelo Luiz Fernando e nesse segundo mistério, a gente vai meditar sobre aquele momento em que Jesus fez com que o vinho se multiplicasse. Nós vamos pedir pelas nossas famílias, pela paz nas nossas famílias, força nas nossas famílias e de forma especial conforto àqueles que estão, assim, sofrendo com a perda de correntes, queridos, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou só pedir, ô Nancy, eu vou só pedir para você escolher um envelope, um, dois ou três. O número dois, Dalfi. O número dois. Então, em um minuto, nós vamos saber o que é que está nesse envelope número dois. Vou pedir já para o Roberto já ficar com esse envelope em mãos, porque esse homem é pregador da palavra, ele é assim, é inspirado. E em um minuto, ele vai deixar uma mensagem para todos aqueles que estão nesse momento nos acompanhando. O envelope número dois, já nas mãos do Roberto. Um minuto. Ó, tem gente que me escreve, tem gente que fala assim, Dalsides, eu estou precisando assim, de oração, eu estou precisando de uma palavra, envelope dois. Não foi à toa que a dona Nancy escolheu o envelope dois. O que que está no envelope dois? Você já viu ou não? Está abrindo aqui, Dalsides, junto com você. Está em Hebreus 4, 15. Porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, Deus nos mostra o seguinte, né? Deus se fez homem, Jesus veio à terra e passou pelas mesmas provações que nós, mesmas dificuldades. Só não pecou, só não viveu no pecado. E ele fez isso para nos mostrar que é possível vencer o mundo. Que é possível vencer a tribulação. Então, Jesus, outra vez, diz para os discípulos, por exemplo, Dalsides, é coragem, porque eu venci o mundo. Perfeito. Ele está falando, olha, é possível, porque a maioria das vezes, a gente, quando se depara com as dificuldades da vida, a primeira palavra que a gente tem é essa aqui, que traz na palavra, sou incapaz. Eu não consigo. Olha, isso aí, prioridade, Dalsides... Isso não é para mim. Isso aí não dá. Já ultrapassou, mas eu não tenho forças para isso. E a força não é questão de idade, não é questão de músculo. A força vem de Deus. A paz não é questão de esperar uma situação. Ah, não, é porque você não sabe das dificuldades que eu passo. Meus irmãos, a certeza da vitória, a certeza que nós somos filhos de Deus e a certeza que nós vamos vencer o mundo. Porque Jesus passou, olha, eu passei pelas mesmas coisas. E aqui estão os meus ensinamentos. E aqui a palavra de Deus mais uma. Através desse ensinamento, você vai vencer também. Não é um Deus indiferente à sua dor, à minha dor, à nossa dor. É um Deus que sabe o que significa ser desprezado. Um Deus que sabe o que significa sentir dor. Um Deus que sabe o que significa ser injustiçado. Justiçado, porque tudo aquilo que Jesus viveu nesse mundo fez com que a sua experiência enquanto humano se assemelhasse às nossas dores humanas. Eu vou pedir uma canção para vocês, só que eu queria, eu não sei porque, desde o início do programa, eu estou querendo fazer um momento com essa oração especial, sabe? Oração de São Bento. Eu não sei, tem alguns momentos que a gente diz, oh, eu estou precisando de oração, eu não sei, tem alguma coisa que está me atrapalhando. O que é que está te atrapalhando? Qual é, assim, o ponto que está deixando você mais fragilizado? Onde é que você está caindo? Reza comigo. A cruz sagrada seja a minha luz. Repita comigo. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Não seja o dragão o meu guia. Agora eu quero você dizendo assim, com propriedade, com força. Retira-te, Satanás. Retira-te, Satanás. Retira-te, Satanás. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu ofereces. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Bebe tu mesmo do teu veneno. Essa oração, feita por São Bento, atribuída a São Bento, que seja para nós o norte, a direção, o caminho. A cruz sagrada seja a minha luz. Amém. Eu sou o que Deus pensa de mim. Quando olha dentro de mim o que Ele vê. Eu sou o que Deus faz de mim. Quando eu digo a Ele sim. Por me conhecer bem mais do que conheço. Por me amar bem mais do que amei. Por lutar por mim até o fim. Por isso eu quero ser menos eu. Quero ser menos eu. Quero ser menos eu. E que eu seja mais de Deus. Seja mais de Deus. Menos eu. Quero ser menos eu. Menos meus vontades. Menos meu querer. Quero ser menos eu. E que eu seja mais de Deus. Seja mais de Deus. Em um minuto você vai acompanhar a graça recebida. Eu acho que o nome dela é Darcy. Dona Darcy. Daqui a pouquinho. A graça que ela recebeu. O filho estava com Covid. Mas ela vai contar para a gente. E eu queria rezar mais uma dezena do nosso terço. Nós vamos para o terceiro mistério do nosso terço. É por isso que o programa de hoje é especial para aqueles que amam Nossa Senhora. Se você é filho de Nossa Senhora, filha de Nossa Senhora, você vai rezar o terceiro mistério comigo. Já. Não param de chegar. Testemunhos e mais testemunhos de graças que são recebidas através da programação da Rede Vida. Isso aqui é um canal de bênçãos. É um canal de graças. E muita gente que me acompanha também nos meus programas. Dizem, Darcy, você não sabe. Eu sei. A graça de Deus está sendo derramada com abundância. Quer ver? Olha o testemunho. Darcy, quero agradecer pela recuperação do meu filho que estava internado por Covid-19. Ele passou um mês na UTI e durante esse tempo rezei com você todos os dias ao longo dos seus programas. Também completou dois anos do falecimento do meu filho mais velho. Então foi um tempo muito difícil. E suas palavras me trouxeram uma paz que achei que nunca teria novamente. Hoje ele está em casa, sem sequelas, e eu não sei por em palavras o quanto sou grata pelo seu trabalho. Obrigada por tudo, meu amigo. Abraços. Nós vamos nesse momento rezar por todas as famílias, de forma especial pelas famílias que perderam seus entes queridos, pelas mães que perderam seus filhos. Nós vamos colocar em oração, mas sim com toda a alma mesmo, sabe? Nós vamos rezar agora o terceiro mistério. E nesse terceiro mistério, Natanzinho vai rezar junto com a gente, Brasil todo rezando junto com a gente. E a gente vai ter aqui, nesse momento, um momento muito especial mesmo de carinho, trazendo os filhos que amam Nossa Senhora para rezar o terceiro mistério. O anúncio do reino de Deus. É Jesus, sabe, comunicando a sua palavra, o seu amor, curando. Jesus andando por aquelas ruas e por aquelas cidades e dizendo o reino de Deus chegou. Que Nossa Senhora traga esse mesmo anúncio ao nosso coração. O reino de Deus está entre nós. Por um mundo transformado, mudado, restaurado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém São pedidos que estão chegando de todas as partes do Brasil, tá? E por isso que nós estamos em clima de oração Rezando um terço a mais no dia de hoje Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Eu nunca vi o justo Me indicar o pão Nem sua descendência Perecer Deus sempre tem o escape Em suas mãos Deus sempre tem Resposta ao que crer É Preciso aprender A confiar em Deus Vitória Só se alcança Pela fé Deus sempre tem Uma saída A vitória é minha Só me resta crer O que não vejo Com meus olhos Naturais Minha fé Vai me dar forças Pra enxergar Além Além Eu vou descansar Pois já entreguei Meu amanhã Nas mãos De Deus A última palavra Vem de Deus A última resposta Vem de Deus Confia Confia Canta sim Eu vou descansar Eu vou descansar Pois já entreguei Meu amanhã Você que começou a rezar o terço comigo É esse terço a mais Os filhos de Nossa Senhora Aqueles que amam Nossa Senhora Eu vou me reunir com vocês Hoje à meia-noite Pode ser? Certamente Então à meia-noite nós vamos estar juntos E vamos fazer um momento especial Obrigado por terem vindo de coração Muito obrigado Eu que agradeço Mais uma vez então O contato Arroba Min.renova Min de ministério Renova Min.renova Obrigado viu Obrigado Deus abençoe vocês Todo da rede de vida Valeu Ó minha gente O programa terminou Mas o terceiro Mistério nós rezamos Daqui a pouco a gente vem Com o quarto e o quinto mistério Às 4h15 da tarde O terço a mais Em honra A Nossa Senhora Filhos e filhos de Nossa Senhora Beijo Tchau Tchau